Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilos? Vamos para mais um Matemaz, a aula de dicas de matemática, matemática básica, matemática elementar, para que você possa ter desempenho e conhecimento da matemática básica, que normalmente é aquela que a gente pressupõe que o aluno já saiba e ele acaba se enroscando, né? Porque são conceitos que a gente aprende bem no começo da nossa escolaridade. E hoje nós vamos falar sobre os importantes algarismos romanos, ainda muito utilizados em várias atividades, por exemplo, no direito. Então, pessoal, vamos relembrar os algarismos romanos? Primeiro eu vou colocar ao lado, na frente deles, os algarismos que a gente utiliza, que são chamados de indo-arábicos. E na frente eu vou colocar, então, o algarismo romano. Vejam o número 1. Indo-arábico. Olha o número 2. Vamos na sequência com o número 3. Agora a gente vai para o número 1, que é mais difícil um pouco, porque ele usa o 5, que é a letra V, menos 1. Então, eu coloco 1 antes, quer dizer, é 1 unidade antes de 5. Este é o 4. Agora nós temos o 5. Com o 6 é o 5 mais 1. O 7 é o 5 mais 2, perdão. O 8 é o V de 5 mais 3 unidades. O 9 segue o mesmo princípio do 5. É 1 menos 10. O 10 é a letra X, uma unidade antes de 10. 10, que é a letra X. 11, o X e o I. O 12, o X e 2 I, maiúsculos. O 13, o X e 3 unidades, quer dizer, 10 mais 3. O 14. Agora a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é o X do 10. E o 4. O 4, a gente faz como uma unidade antes do 5. Então, é 1 menos o V. X e V. 14. O 15 é o 10 mais o 5. O 10, que é o X. O 5, que é o V. O 16 segue a mesma lógica do 6. O 17. O 7, é só acrescentar uma unidade. O 18, acrescentar três unidades. O 19 é o X, a unidade e o X. Primeiro, o X de 10. O 9 é uma unidade menos o 10. 19, X, 1, ou I, perdão, X e X. Então, o X do 10. O 9 é uma unidade menos o 10. X e X. O 20 é simples, são 2X. E assim por diante. O 30, são 3X. O 40. Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o número 50 é L, letra L maiúscula. Se a gente tirar 10 unidades antes de 50 é 40, então 10 unidades antes de 50 é 40. Por isso, por isso, X é L. O 50 é L. O 60 é o 50 mais 10. O 70 é o 50 mais 20. O 80 é o 50 mais 30. O 90, opa! Agora, é 10 unidades menos o 100. Então, o 100 é o 100, letra C maiúscula. 10 unidades antes, 10 menos 100 é 90. Então, X, C. O 100 é a letra C. O 200 é a letra, ou melhor, 2C, 300. 3C. Cuidado com o 400. Por que cuidado com o 400, Sorjão? O 400, ele se refere a 100 menos 500. A letra D maiúscula, em numeral romano, é o 500. Logo, 100 unidades menos 500, nós temos 400. CD. O D maiúsculo é, simplesmente, o 500. O 600 é a lógica anterior. O 500, que é o D, mais o 100. Eu coloquei X, opa! Aí não, aí é 510. Eu quero 600. É DC. D de 500, C de 100. 700. D, 2C. 800. D, 3C. 900 é 100 menos 1.000. Ou seja, C, M. O M é 1.000, numeral romano, 1.000. O C, menos, 100 unidades, menos 1.000, é 900. C, M. O 1.000 é M. O 2.000, 2M. O 3.000, 3M. O 1.000, 1M, 2.000, 2M, 3M. E o 4.000, Sorjão? É, o 4.000 é a gente fazer o número 4 e traçar ele tanto em cima quanto embaixo. O número 5.000 é fazer o 5 e traçar o 5, tanto em cima quanto embaixo. O número 10.000 é traçar o 10, fazer o X, que é o 10, e traçá-lo em cima e embaixo. E assim por diante. Então, a gente analisou os principais algarismos romanos. Para encerrar, em que ano que nós estamos? Nós estamos no ano 2019. Vamos, então, representá-lo como se fosse o algarismo romano? Então, primeiro a gente vai escrever o 2.000, está aqui 2.000, M e M. Depois, o 19. O X é 10, então isso seria 2.000 e 10. Agora, o 9, porque o 9 é o 10 menos 1, então 2.000 e 19. Então, por hoje ficamos com os algarismos romanos, voltaremos na próxima com os algarismos ordinais. Não se esqueça, porque você usa muito no começo da sua escolaridade, os algarismos romanos, assim como os algarismos que a gente utiliza cotidianamente, chamados de algarismos indo-arabicos. Até a próxima. Tchau, gente!